turística do mundo. O Arquipélago dos Açores recebeu o prémio ITB Best of Nature, portanto o melhor da natureza de 2020, pela criação do Parque Marinho no Oceano Atlântico. Conosco vamos ter o Filipe Porteiro, diretor regional dos assuntos marinhos do Arquipélago dos Açores, está aqui connosco. Bem-vindo, Filipe. Obrigado por estar aqui connosco e por participar nesta conferência. A minha pergunta era então a seguinte. Com toda esta crise do Covid-19, o bom trabalho que tem vindo a ser feito pelo Parque Marinho, se foi possível manter esse trabalho apesar de toda esta crise que estamos a viver e quais são as suas expectativas para o Arquipélago dos Açores durante o próximo ano e não só para os Açores, mas também para o Parque Marinho durante o próximo ano. Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É com muito prazer. Agradeço o convite. É com muito prazer que estou aqui a falar da Ilha do Feial nos Açores sobre o Parque Marinho dos Açores. Eu penso que eventualmente poderão conhecê-lo através, essencialmente também, através da página do Green Destinations, que tem uma descrição do próprio parque, tem uma conjetura quando ele foi criado, informação sobre a sua renovação em 2016, etc. E um pouco também faz uma análise, um raio-x da situação e das dificuldades que foram encontradas e que estão, que são reconhecidas acerca da gestão deste parque marinho, que de facto foi uma rede, uma rede de áreas marinhas protegidas no Oceano Aberto, no Oceano Profundo e que de facto foi pioneiro em 2011 quando foi criado. Basicamente nós estamos neste momento e também temos consciência das dificuldades presentes na melhor gestão, para a melhor gestão destas áreas marinhas protegidas e para o objetivo de conservar a biodiversidade e de articular essa conservação com as atividades humanas no mar, portanto sustentáveis. Estamos a fazer uma revisão desse, de todo o sistema de áreas marinhas protegidas da região, que inclui o Parque Marinho dos Açores, que é essencialmente offshore, portanto com áreas para além do mar territorial e áreas junto à costa dentro do mar territorial. Basicamente esse trabalho começou há cerca de um ano e meio, está inserido num programa que se chama Blue Azores, que tenho como parceiro o Governo Regional, a Fundação Oceano Azul, a Fundação White Americana e a Universidade dos Açores, que dá o suporte científico a este programa, a este projeto e que estamos aqui a fazer uma revisão profunda. Iniciámos-la, como disse há cerca de um ano e meio, teve que haver toda uma análise do estado atual para perceber quais são os problemas e resolvê-los de forma clara, dando coerência, representatividade a esta rede, que já é bastante ampla. Basicamente o processo desde o Covid este ano interrompeu de certa forma aquele roadmap, portanto o caminho que estava previsto e que tinha sido desenhado para avançarmos neste processo. Portanto, tínhamos planeado fazer reuniões em todas as ilhas nos Açores, com os stakeholders, estamos a fazer este trabalho com todos os interessados, em especial com os pescadores, que são aqueles que dependem mais do oceano e da vida no oceano e que são também mais afetados pela perda de biodiversidade e pela redução dos recursos. E tínhamos planeado, portanto, haver reuniões nas novidas dos Açores para discutir desde o início, quer dizer, desde o que é que vamos reclassificar, como é que vamos reclassificar, quais são as atividades interditas naquele local, etc., o que é que isso vai implicar em termos de pesca, etc. E essas reuniões foram interrompidas, tiveram que ser interrompidas, portanto, por causa do Covid. No entanto, o trabalho não parou propriamente, quer dizer, essa fase vai ser novamente retomada no início do próximo ano, mas continuamos a trabalhar na revisão do quadro legal, que também é uma necessidade identificada, na modernização, portanto, desse quadro legal e a definição desta rede melhor, com classificação, no desenvolvimento de planos de gestão, que depois têm de ser melhorados com o processo de consulta, e finalizados com o processo de consulta pública e consulta aos interessados, continuámos a fazer estudos de base, de caracterização, sobrepusemos isto com a Universidade dos Açores, em que se sobrepôs características do fundo, uma série de camadas de informação geográfica, desde características do sistema, os usos, as áreas marinhas protegidas e existentes, as condicionantes legais, outras áreas que contribuem para a conservação da natureza, como áreas de restrição à pesca ou de gestão da panha, como património arqueológico, etc. E, portanto, estamos a criar uma base científica para avançarmos neste processo. Portanto, basicamente, a Covid afetou, sim, não afetou o desenvolvimento do processo, fez que tivéssemos que inverter o caminho, ou atrasar e atrasar também esse caminho que estava previsto, mas prevemos que em 2021, se a pandemia permitir, retomarmos essas reuniões que estavam previstas, presenciais, com todos os interessados e fazê-las ilha a ilha. Muito obrigado, Filipe, pela sua resposta e por um projeto muito interessante que está a ser realizado nos Açores. Desde já desejo que, obviamente, que tudo melhore em 2021 e que este processo possa avançar e continuar e que tenha todo o sucesso que todos pretendemos que tenham. Muito obrigado, mais uma vez, Filipe, pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer. Boa tarde. Lismar, acho que podemos dar início. Sim, a gente... Então, antes de volta aqui, pessoal, estamos encerrando esta sessão em português do Globo Rio de Janeiro. Chegamos ao fim, portanto, gostaria de agradecer, primeiramente, a todos que vieram contemplar as apresentações do Brasil e Portugal. E, segundo, aos palestrantes, que aceitaram a oportunidade e também o desafio de representar, não somente seus destinos, mas também os países que representam essa rua com o turismo mais sustentável. Vocês estão de parabéns. E, finalmente, a toda a equipe do Globo Green Destination Days que fizeram esse evento ocorrer, desde o ano passado e nos últimos meses, se engajou nessa gestão, pela organização. E também ao suporte, antes e durante o evento. E, logicamente, agradecer a Green Destination Days, em especial a pessoa do presidente, o senhor Albert, por acreditar que era possível hospedar uma sessão em português do Globo Green Destination Days pela primeira vez. Então, agradeço a todos. Então, até a próxima. Okay. Dear all, we enjoyed some wonderful and interesting sessions this week. Probably COVID will stay on for some more years, but we are all convinced this week that not COVID, but sustainability is here to stay. Diogo. Caros participantes, nós desfrutamos de algumas apresentações muito interessantes apresentações durante toda esta semana. Provavelmente o COVID ainda vai ficar com nós durante mais algum tempo. Mas nós estamos convencidos que quem está para ficar é a sustentabilidade e não o COVID. Interesse na segurança e na sustentabilidade no turismo está a aumentar. Muitos de nós estamos cientes de que depois de vencer a batalha com o COVID, o nosso desafio mais importante será a batalha climática. Turismo está mudando e o futuro do turismo vai ser muito diferente. Mas o turismo tem um futuro que se tornou um pouco mais claro esta semana. O turismo está a mudar e o futuro do turismo vai ser diferente. Mas o turismo tem um futuro e ficou muito mais claro depois desta semana. We may be seeing smaller numbers, less international travel, more domestic travel, longer stays, more intensive experiences. We will hopefully see the end of over-tourism and we will see mass tourism better controlled. We estimated that in 2019, 99.9% of travelers visited only 1% of the world's destinations, causing over-tourism. Este ano podemos assistir a números menores, menos viagens internacionais, mais viagens domésticas, maiores estadias, experiências mais intensas. Nós esperamos que isto seja, esperamos ver o final do over-tourism e do turismo de massas que seja mais controlado. Estimamos que em 2019, 99.9% dos viajantes tenham visitado apenas 1% dos destinos mundiais que causam turismo de massa. When only half of these travelers avoid these over-tourism destinations, there will be 700,000 travelers potentially interested in other destinations, maybe yours. That's good to keep in mind. Many of us this week were excited to see light at the end of the COVID tunnel and we are very grateful that they shared this with us. Many thanks to the speakers and the hosts and not least the event organizers. Thank you all for your participation. Green Destinations is looking forward to seeing you back soon. Take care, stay safe. Thank you. Muito obrigado pela vossa participação. A Green Destinations espera ver-vos a todos em breve. Cuidem-se e estejam seguros. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.